Olá meus amores, hoje eu vim falar de uma erva que é muito conhecida da gente desde quando criança. Minha mãe adorava fazer para mim, ela fazia com leite e ela é muito indicada para criança feito com leite, para combater vermes, mas hoje eu vim falar do chá dessa folha, não só apenas para combater vermes, acabar com a síndrome do intestino irritado que acaba mesmo, é um excelente remédio natural, mas também falar de outras coisas, de outros benefícios que ela traz no seu corpo além desse, além de ser gostoso, porque o cheiro é uma delícia, só que você sentir o cheirinho do chá é uma delícia. Eu estou falando das folhas de hortelã, pode ser hortelãzinha, aquela folhinha pequenininha, pode ser a folhinha maior, é esse aqui da foto, vou mostrar a você agora, este é o hortelã que eu estou falando, não é o hortelã pimenta, é o hortelãzinho de horta, os meus estão com as folhinhas maiores, porque a terra é boa, quanto melhor a terra e mais próximo de água, maior são as suas folhas. Tem uns que é bem pequenininho, depende também da terra onde foi plantada, tá bom? Não só da qualidade, tem uns que eu já plantei, que são grandes, deu folhinhas pequenas, e outros que são folhas pequenas e cresceram por causa da terra e da proximidade da água. Disso também eu sei que eu amo plantar plantas, qualquer tipo de remédio. Bom, mas deixa eu falar para você dos benefícios do hortelã, do chá de hortelã. Não só apenas para síndrome do intestino irritado, não só apenas para vermes, mas ele também é indicado para quem sofre com problemas respiratórios, quem tem asma, tá aí um remédio para você, é um excelente chá para quem sofre de asma, bronquites, você que vive tossindo, é um excelente remédio para você, você que sofre com mau hálito, é um excelente chá para você. Ele também combate dores, se você está com o corpo dolorido, parece que levou uma coça, parece que levou uma coça, um corpo dolorido, tá aí um chá de hortelã para você, tá? É um excelente remédio natural para você. Ele também combate náuseas, se você está com náusea, qualquer coisa, parece que vai fazer vômito, está enjoado, é isso aqui. Ele é um excelente remédio para acabar com náuseas e com enjoo. E se você também está com coceira no corpo, está toda hora com a coção da pele, com a pele irritada, tá aí um hortelã. Além dele acabar com coceira no corpo, ele também clareia manchas na pele. É um excelente remédio para limpar a pele, tomando o seu chá natural, ou você também pode fazer assim, pegar uma folha e bater no suco de uma vitamina. Eu sempre faço isso, quando eu bato no suco, eu coloco em uma folha de hortelã, eu gosto do cheirinho do gosto. E ele é um excelente remédio para a gente. Ele é muito gostoso com leite, eu adoro hortelã com leite morninho. Então, se você gosta com leite, você faz com leite, se você não gosta com leite, você faz com água. Eu vou fazer aqui o chá. Então, você pode colocar no leite, na sua vitamina, no seu suco, no seu dia a dia, e pode fazer o chá. Agora, com o chá, você vai trazer esses resultados que eu falei agora. Acabar com coceira no corpo. Ele também, muita gente talvez não saiba, ele previne o câncer. Evita tumores no corpo. Então, se você tem alguma coisa, tem algum medo, previne então. Toma aí um chazinho de hortelã. Começa a ter hortelã em casa, se você tem algum lugarzinho aí, coloca um vaso, planta lá uns pezinhos de hortelã, tá bom? Você vai precisar, sim, de uns três galhinhos para fazer um litro de chá, tá? Uns três galhinhos assim, galera. Tá? Um, dois, três. Aqui tem mais, mas não precisa. Você vai picar esses galhinhos. Vai colocar agora um litro de água, ou leite, se você quiser com leite, pode ser com leite também. Mas eu vou fazer aqui o chá mesmo, tá bom? Então, para prevenir o câncer, faz assim, com água, tá bom? Agora, se for para vermes, se for para estômago inchado, estômago alto, aí você pode fazer com leite, se você quiser, tá bom? Então, coloca aqui, então, um litro de água para ferver, junto com o telãozinho, deixa ferver dez minutos. Ele é diferente das outras ervas. Tem ervas que você ferve três minutos, cinco minutos, ele não. Vai ferver dez minutinhos, tá bom? Então, daqui dez minutinhos, eu volto com você. Ferveu dez minutinhos? Dá uma misturadinha nas folhas, desliga o fogo do seu fogão e deixa esfriar. Daqui a pouquinho, eu volto com você. Assim que passar dez a quinze minutinhos, você viu que já ficou morninho, você já pode coar. Você vai dividir essa porção aqui em três doses ao dia. Não tem mais um litro de chá aqui, porque ferreu dez minutos. Vai ter cerca de 800 a 900 ml, mais ou menos isso. Você vai ferver em três doses. Você vai tomar de oito em oito horas. Esse chá também é excelente para a memória. É o chá de artelão, é excelente para a sua memória. Se você está esquecido, coloca uma coisa ali, não sabe onde colocou. Se na hora de aprender também é estudar. Está com dificuldade para estudar, para aprender, para decorar as coisas. Chá de artelão. Costoso, fácil de achar. Você acha no supermercado, elas verdes. Você acha elas desidratadas também no supermercado. Eu tenho aqui também desidratadas. Se for desidratadas, você coloca duas colheres de sobra desidratada. Pode fazer com as desidratadas também. Tá bom? Se for verde, coloca. Eu coloquei aqui três galinhas. Então, divide essa porção em três doses ao dia, de oito em oito horas. O chá de artelão, você pode tomar três doses assim durante sete dias. Depois de sete dias, se você quiser parar de tomar as três doses, você pode tomar duas vezes ao dia, de doze em doze horas. E quando fizer um mês, você pode continuar tomando. Quando você fizer uma dose ao dia, todos os dias. É excelente, além de gostosinho, é fácil de fazer. Quer dizer, é uma erva fácil. E você acha em qualquer lugar, tanto verde como desidratadas. Você acha em qualquer hortifrute, qualquer supermercado, tanto verdes como desidratadas. Verdes, coloca três galinhas, deixa ferver dez minutos. Desidratadas, duas colheres de sobra. Deixa ferver a água, coloque, desliga o fogão do seu fogão e deixa esfriar. Tá bom? Facílio, então. Tanto verde como desidratada, o resultado é o mesmo. Vai ser excelente para tudo. Para melhorar a sua memória e também para acabar com qualquer tipo de inchaços no seu corpo. Ok? Muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada por ter assistido mais um dos meus vídeos. Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Chá de hortelã. Fiquem com Deus. Beijos. Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.